Fala galera, tudo certo? Espero que sim, aqui tá tudo tranquilo E tô fazendo um teste aqui com a GoPro GoPro Hero 7 White Agora na configuração 1080 com 30fps Pra ver como fica a resolução A estabilização de imagem Se a imagem continua fluida Então tô fazendo esse teste Não em 60, mas agora em 30 né Pra gente ter uma ideia aí de como vai ficar a imagem Até inclusive tô tentando, tô fazendo esses testes Pra chegar no meu Chegar na configuração ideal que eu vou usar né Eu ainda não sei exatamente qual configuração deixar Geralmente eu deixaria 1080 com 60fps Mas tô fazendo esse teste pra ver se eu consigo equilibrar melhor Resolução de imagem, estabilização e fluidez né A minha GoPro ela é de segunda mão E pelo que eu pude notar até agora A bateria ainda parece estar boa Porque Ela é de segunda mão Mas praticamente não foi usada Comprei de um amigo meu E ele praticamente não usou a câmera Então A bateria acabou não sofrendo muito né E como essa câmera não tem como destacar a bateria Assim como nas Blacks O dia que essa bateria dela Acabar dando algum problema Tendo algum problema Tendo algum problema Permanente digamos assim né Provavelmente eu vou acabar gastando um pouco Porque daí eu vou ter que fazer uma manutenção de fato nela Mas Cuidando certinho Carregando Não sei lá Não sei o que poderia estragar essa bateria Mas Acredito que não seja Uma bateria muito propensa A ter grandes problemas né Eu vi que a última atualização dela Foi em 2019 Esse ano aparentemente Não teve nenhuma atualização do software Que a atualização do software Eles acabam Entregando algumas features a mais né Às vezes A última atualização Que é a de 2019 Que a minha câmera está atualizada Pelo que eu vi Foi só a correção de bugs Não Aparentemente não teve nenhuma feature nova Eu vi que em outras Em outras câmeras Já aconteceu até De tipo assim A câmera não ter gravação 1080 E com a atualização Ela receber essa Esse formato né Então achei bem bacana Mas Como já se passaram aí Alguns Alguns meses Não sei quando que Não sei se ainda vai ter Alguma atualização de feature Para Para a minha versão De câmera né E até esse Esse teste Que eu estou fazendo agora É um que eu estava Meio curioso para fazer Justamente pelo fato de Agora Está começando a cair a noite Então A luminosidade Agora está bem baixa Então vai ser bom Para a gente ter uma noção Então vai ser bom Para ter uma noção Mais ou menos De como ela se sai Com uma Luminosidade baixa Ou até mesmo De noite né Depois eu vou fazer um teste Full noite Assim Depois da noite Ter caído mesmo Mas Esse era um Tipo de luminosidade Que eu queria testar Que é geralmente Nesse tipo de luminosidade Que fica bem ruim Que ainda não está noite Mas está Está escuro A luminosidade está bem baixa Então acaba Ficando bem zoada A imagem mesmo Esse horário é bem ruim De entrar aqui O áudio querendo fazer Bobagem Onde que ele vai se meter Agora Bom Mas então é isso Grisada Esse foi o teste Da GoPro Hero White 1080 Com 30 frames Por segundo Numa situação De luminosidade Baixa E se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Se tu encontrou O que tu buscava Assistindo esse vídeo Se eu consegui Te ajudar Deixa um gostei aí Se não for inscrito Se inscreve no canal Que a partir de agora Muitos vídeos Que eu vou fazer Serão Nessa câmera né E é isso aí E até o próximo vídeo Valeu Tchau